Pó do sapo cururu Sapo cururu, na beira do rio Quando o sapo canta, oh mania, é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinha, oh mania, para o casamento Sapo cururu, na beira do rio Quando o sapo canta, oh mania, é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinha, oh mania, para o casamento Sapo cururu, na beira do rio Quando o sapo canta, oh mania, é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinha, oh mania, para o casamento Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima